Vivemos um momento de muita intolerância e de muita violência, e violência sobretudo contra as mulheres, os negros, a população LGBT, os indígenas e as demais parcelas oprimidas da nossa sociedade. Vivemos também um momento em que alguns, exaltando supostas virtudes do regime militar, tentam tirar o fascismo do túmulo a que foi condenado, à custa de muitas vidas. Este evento só é possível porque não estamos sob o domínio do fascismo. Esta é a noite de celebração do Congresso Nacional e da Democracia. O Congresso em Foco é conhecido por acompanhar o Congresso de maneira vigilante e até mesmo crítica, mas sempre entendeu que um Congresso Nacional independente e atuante é pré-condição obrigatória para a existência de democracia. É essa a ideia central que inspira essa noite, assim como inspirou todas as nove edições anteriores deste prêmio. Se membros do Congresso fazem coisas erradas, que esses congressistas sejam punidos pelo voto, pelo judiciário ou, o que seria ainda melhor, pelo próprio legislativo. Mas que não se condene toda a instituição. A democracia envolve sempre o risco de erros, mas a história mostra que nenhum desses erros é comparável à barbárie das ditaduras. Aqui, esperamos que, para sempre no Brasil, deixamos o nosso grito. Ditadura nunca mais!